Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês estão lembrados de um remédio que eu ensinei para esporão já faz tempo no meu canal, sabe? Alguém deve lembrar sim. Então, hoje eu consegui mais fruta do lobo, ó. A fruta do lobo é essa aqui, gente. Olha. Então, eu cortei em cruz, ó. A gente corta em cruz. Não é simpatia não, viu pessoal? É um remédio, tá? Ó. Pode separar, não tem problema não, ó. Não tem problema separar, não. Tá? Ó. Viu? Agora, gente, isso aqui é um santo remédio para esporão. Muita gente fez e me agradece até hoje, porque curou mesmo, curou mesmo o esporão. Eu também, eu tinha um esporão terrível. Graças a Deus, com esse remédio aqui foi uma benção. Então, gente, eu vou pegar a faca aqui. Então, agora a gente corta, já cortei, né? Em cruz, ó. E eu vou pôr na água, aqui numa panelinha mais velha, ó. Vou pôr aqui na água e deixar cozinhar. Ó. São três frutas, viu? Agora é época dela, os pés estão cheios de fruta. É a fruta. É a fruta do lobo, que eles falam, a lobeira. Ó. Tô cortando e não tô mostrando pra vocês. Ó. Viu? A gente corta, põe na água, ó. Coloquei na água aqui, ó. Vou separar ela pra ficar menor, né? Mais fácil pra colocar na panela, né? Aí ficou escura, mas é assim mesmo, tá? Então, gente, agora eu vou levar no fogo somente isso aqui. A água, até cobrir ela, ó. Até cobrir. Cobriu, põe no fogo, deixa ferver, deixa cozinhar ela bem cozida, até ela começar a desmanchar. Aí, quando ela desmanchar, a gente tira do fogo e põe numa bacia, num lugar que possa pôr o pé. Aí você coloca o pé nesse caldo quente, o mais quente que você aguentar. Não é exagerar pra queimar o pé, né, gente? É o mais quente que você aguentar. Aí você deixa, você deixa aqui na quentura desse caldo, até começar a esfriar. Começou a esfriar, você pode tirar. Pode tirar, limpa bem limpinho, não lava o pé na mesma hora, porque aí o pé vai tá bem quente, né? Aí passa um pano, qualquer coisa, mais tarde lava. Tá? É isso aqui. Vou levar pro fogo agora, tá, gente? Aí eu vou falar pra vocês quanto tempo vai ficar. A hora que tiver aquele caldo pronto, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Daqui a pouco. Pessoal, o remédio tá pronto. Olha que beleza, gente. Cozinhou, parece uma batata cozida, olha, molinho. Ó, tá vendo? E agora vocês vão fazer o seguinte. Eu não vou fazer porque eu não tô precisando. Meu pé sarou, já curou. Então, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, tá? Ó, parece uma batata cozidinha, molinha, tá vendo? Então, vocês pegam, gente, e colocam isso aqui, tudo isso aqui, numa bacia de fazer o pé ou um balde, algum lugar assim, sabe? E colocam o pé aqui dentro. Não pode queimar, né? Lógico. Mas o máximo de quentura, melhor. Tá? Quanto mais quente, melhor, tá bom, pessoal? Ó, bem molinha, tá vendo? Bem cozidinha. Ficou 40 minutos cozinhando, tá? Ó. Muito fácil de fazer e é um santo remédio. Pode perguntar quem fez, quem já usou, que vai falar o que que é isso aqui, gente. O que que é esse remédio? Esse remédio abençoado. Me ensinaram há muitos anos atrás e eu, como sempre, tava com o esporão atacado. Muito atacado mesmo. Aí me ensinaram. Eu fiz nunca mais, nunca mais eu senti dor de esporão. No calcanhar, tá? É, esporão do calcanho, que chama, né? Então, olha só. Isso aqui, ó. Agora você põe o pé aqui dentro. Numa bacia, num balde, qualquer lugar assim. Aí. E fica com o pé aqui até a água esfriar. Até a água esfriar. Mornar, bem morninha mesmo, tá? Viu, gente? E quanto mais quente, melhor, viu? Quanto mais quente isso aqui, é o tanto que você aguentar. Olha aí que beleza. Eu não tô precisando usar. Então, eu fiz pra mostrar pra vocês. Que eu achei a fruta, né? Então, eu falei. Eu vou pegar pra levar pra minhas amigas. Pra elas verem que jeito que é que faz. Como é que fica. Tá? Aí, é isso aqui, ó. Viu, gente? Isso é um santo remédio, tá? Então, tá aí o remédio. Quem tiver com problema de esporão, que encontrar fruta, pode fazer. Pode fazer porque é abençoado, viu? É abençoado esse remédio. É um remédio que caiu do céu pra muita gente. Muita gente mesmo. Tá bom, pessoal? Aí. Tá aí o remédio. É esse aqui. Viu? Ó. É isso aqui. Vai pôr o calcanhar aqui dentro, o pé. Né? E vai ficar com ele até a água mornar. Se tiver bem quente e você aguentar, pode pôr. Tá? Então, pessoal, eu tava doida pra fazer isso aí, pra mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Então, o nosso vídeo de hoje foi este. Um vídeo que é uma bênção. Porque muita gente tem problema de esporão. Eu mesmo, né? Então, faça e verá o resultado. Aí você me conta o resultado. Tá bom? Então tá, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau.